Agora vai, Messi, coloca, toca a música, é gol do Gênio, é gol do Barça! Você viu, Messi, Sérgio Roberto, Luiz Ito Soares, Messi sobrou pra ele, Vidal, Malco, o passo foi muito forte, como aproveita, se consagra, vem Malco pelo meio, Messi, toca a música, é gol do Barça!